Não saímos nada, ok, irmão? Então se eu errar, foi eu que errei, ok? Diga comigo assim, ó Se o mestre está na casa 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 Há avivamento O telhado é arrancado E o milagre acontece Se o mestre está na casa Há avivamento O telhado é arrancado E o milagre acontece Quem crê que o mestre está na casa Glorifica o Senhor e aplaude o Seu nome Vamos! Se o mestre está na casa Há avivamento Ele é arrancado E o milagre acontece Se o mestre está na casa Há avivamento Ele é arrancado E o milagre acontece E o milagre acontece Se o mestre está na casa Há avivamento Ele é arrancado E o milagre acontece E o milagre acontece E o milagre acontece Há avivamento Souberto está na casa, arra viva-me, ele abre a rancar e o milagre a vida. Souberto está na casa, arra viva-me, ele abre a rancar e o milagre a vida. Vem que eu vá na casa, a mim o aleijar, nos homens de barro, viva-me, ele abre a rancar e o milagre a vida. O povo se abre a rancar, igual a quem voou o meu bem, pela terra que eu sou bem, não quero derrotar. Souberto está na casa, arra viva-me, ele abre a rancar e o milagre a vida. Souberto está na casa, arra viva-me, ele abre a rancar e o milagre a vida. Souberto está na casa, arra viva-me, ele abre a rancar e o milagre a vida. Souberto está na casa, arra viva, ele abre a rancar e o milagre a vida. Vamos lá. 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 Aleluia. Aleluia. Vamos lá. 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 No reino de Deus é, desce para subir. Senhor, quebra o meu. Eu quero. Que purifico, que purifico Eu quero ser Como na mão do teu poder Ainda tem adorador nessa igreja? Glória a Deus Quero dar o melhor Quero oferecer Saqueza Quero ser Bem mais Que já sou Agora Percebe E morar Eu não vou me Estou lá O que vai acontecer Eu só quero te exaltar Com mais a razão do teu viver Eu não posso me calar Nem o adorador só em meu DNA O adorador por excelência O adorador por excelência O adorador por excelência Quero Quero dar o melhor Quero oferecer Quero oferecer Saqueza Quero quê? Quero falar Que você quer receber O adorador por excelência E morrer Quer dizer Quero dizer Me importa o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso te enganar Tenho adoração em meu terreno Eu adoro a tua excelência Eu adoro a tua excelência Eu adoro a tua excelência Eu quero te cantador do amor Eu adoro a tua excelência Eu adoro a tua excelência Eu até vou te atar Eu adoro a tua excelência Eu adoro a tua excelência O amor e o silêncio quero ser Aleluia Sim, Deus é fiel Para cumprir Toda palavra dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir Toda promessa feita Deus é fiel Deus é fiel Eu não morrerei Enquanto o Senhor não me tem Todos os sonhos com que Ele mesmo sonhou Eu quero viver em santidade Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só Deus Pois é só Deus Somente Deus Meu coração Se não há som de Deus Música Se não há som de Deus Eu vou viver em santos Os sonhos com que Ele mesmo Toda palavra de amor Deus é vinho Deus é vinho Toda promessa Deus é vinho Deus é vinho Eu não creio Eu não creio Em todo o Senhor Em todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou Eu quero viver em santidade Eu quero viver em santidade Eu quero viver em santidade Pois é só dEle Só de te dEle O meu coração Diga pro teu irmão E cante pra ele Tu não morrerás Tu não morrerás Eu não sei O nome de Deus Pois é só dEle Então tu verás Então tu verás Então tu verás Pois é só dEle Só de te dEle O teu coração Diga pro dois ou três pessoas Pois é só dEle Pois é só dEle Só de te dEle O teu coração Tem que ser dEle Eu nasci em meia três Bem-vindado Do mesmo mês Só tem cinquenta e uns São Paulo E com sete meses de idade Como eu tinha convulsões Pode ser Jesus A gente Tô brincando Eu tinha convulsões Eu tive convulsão Até oito anos de idade Mas com sete meses Minha mãe contava Que eu perdi a vida Gelei mesmo A unha já começou A ficar roxa Não tinha o que fazer Não tinha carro Não tinha recurso Ah Mas tinha Jesus Se você tem Jesus Você não precisa de mais nada Só Jesus pode fazer Eu era um bebê muito bonito Ela dizia que Juntou com meu pai Dois Caras Dois pessoas Simples demais Humildes No sentido De caráter Pobre Porque é pobre mesmo Aquelas vezes Nós falamos Não, o irmão é humilde Porque é pobre Não Pobre pode ser arrogante Porque a humildade Vem do caráter Não da condição financeira Mas eles eram Pobres mesmo E humildes Eles disseram assim Jesus Devolva o nosso filho A minha mãe disse Se o senhor devolver Eu te entrego novamente É por isso que eu estou aqui Hoje em dia Aplausos 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 Jesus me curou Quando eu tinha oito anos Eu não lembro Dos outros Das outras convulsões Mas eu lembro Da última Ainda bem que foi a última Eu tinha oito anos Eu comecei a tocar Muito cedo Na casa de Deus Eu não Se você perguntar As notas que eu faço aqui Eu não sei nem o nome Relaxa o meu também Porque eu não Eu não tive condição Financeira de estudar Mas também fui relaxado Depois Mas tudo que eu faço aqui Não pergunto Eu não sei nada Só sei as notas naturais O Roberto sabe disso Se eu fizer alguma Alguma com quinta Ou com nona Aqui eu não sei nada Mas muito criança Eu lembro Eu tinha mais ou menos uns Talvez seis anos Seis anos Eu pedi um violãozinho Era com a vaquinha Pai me dá um violãozinho Ele falou Mas o pai está doente Não pode trabalhar Eu estou há quinze dias Sem trabalhar Mas se você orar Deus pode me dar força Eu não sei o que eu falei Até hoje eu não sei Eu só lembro Eu falei assim Então ajoelhe aí Eu subi na cadeira Botei a mão na cabeça dele Não sei o que eu falei Só sei que Jesus restaurou E naquele mesmo mês Ele comprou um cavaquinho E eu ia para a igreja E atrapalhava os cultos Era assim Foi na cruz Aquele tempo o diácono Podia pegar na orelha da gente E pegava mesmo O diácono era Resistia o diácono Ele fugiria de voz Desculpa os diácono Estou brincando Viu? Vocês são peças Importantíssimas Mas aquele tempo Podia pegar Ele pegou assim O moleque São Paulo fala moleque Moleque Você está atrapalhando o culto E eu Olhava Quantas e quantas vezes Só que eu ficava olhando O que os caras faziam No conjunto Olhava, olhava Chegava em casa Chegava em casa Olhava A memória gravava Era assim Meu Deus Saia som Eu comecei a treinar Treinar Larguei o cavaquinho Peguei um violãozinho E comecei a tocar De noite Eu passava horas e horas Garoto Com o Espírito Santo Me mostrando O que seria Aí com 10 anos de idade Uma irmã Chamada Corina Está viva até hoje Lá na rua José Antônio Do Nascimento A minha casa era 187 A dela deve ser 200 Lá em São Paulo Na Elisa Maria Já vi Elisa Maria Ela orando Disse assim Eu mesmo Deus Que te livrei da morte Vou soprar teu nome Nesta nação Te darei canções Que abençoarão Uma nação toda E fora dela Uau Eu tinha 10 anos de idade Sabe o que eu fiz? Acreditei Quando Deus falar Pega E não desista Porque vai acontecer Passou Trabalhei com crianças Trabalhei com adolescentes Regi coral jovem Fui líder de jovem Da minha igreja Na Assembleia de Deus Lá em São Paulo Coral misto E comecei Em 82 Comecei a gravar Com o pai Da Daniel Araújo Jorge Araújo Que é meu padrinho E pronto Em 82 Comecei a cantar Gravar E nada E cadê essa palavra? O que você não pode É parar de trabalhar Irmão Deus fala Não vai deitar na rede Não Deus fala Faz sua parte Vá trabalhar No reino Ó Com Deus é assim Ó Paulo e Silas Cantavam Cantavam Amarrados né Compalidos Presos Eles cantavam Aleluia 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 Tá lá Aleluia Aleluia Estavam pregando Evangelho Ganhando vidas Para Jesus Libertando cativos Expulsando demônios Foram presos Mas eles cantando E adorando E orando Ó Houve um terremoto E as cadeiras Se quebraram Não importa o tempo É que passa Deus é fiel E justo Para fazer Cumprir Toda a palavra Nessa vida Amém Passou o tempo 33 anos depois Já tinha casado Já tinha morado Em Foz do Rio Azul Já estava no Rio de Janeiro Aí lá No Jardim América Rio de Janeiro Sempre que lá Fica lá Pera da Dutra Eu estava no escritório No freelance Fazendo um Fazendo um bico Que eu viajava Fim de semana Dia de semana Eu fazia bico Bico que fala aqui Bico Biscate que fala aqui Não é isso? Para o meu cunhado No escritório Sozinho Estava lá E de repente Eu dei uma questionadazinha Em Deus Eu falei Deus Eu já estou com Quarenta Na época Quarenta Mais E aquela palavra Deus Eu peguei Comecei assim Até hoje Comecei a cantar Sim Deus é Deus é Escrever Chorar Eu não Morrerei Isso foi em 2004 Ok Deus falou No meu coração Lembra O que eu prometi Pois é Eu peguei Levantei Que nem um gigante Falei assim Agora O Brasil Que seguro Agora é ruim De ficar Irmão Tempo de Deus Não é o teu tempo Não Demorou ainda Dois anos Quando Fechou Trinta e três anos Daquela promessa Eu já estava com quarenta e três Aí eu estava Na minha igreja Na época De bom sucesso Cantando Sim Deus é fiel Para CD Recém gravado Bendito Serei Uma capa feia Lembra que era a capa feia Do Bendito Serei Sim Violãozinho feio Tudo feio Mas sabe o que tinha lá dentro Palavra de Deus E quando eu cantei O pastor Silas era o pregador E quando eu cantei A segunda música Bendito serei Na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei E no campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoar será Quando eu obedecer A sua voz O pregador da noite Era o pastor Silas E quando eu cantei A segunda música Deus disse Ao coração dele Lança-se meu filho Pelo teu ministério Porque eu tenho Palavra para cumprir Na vida dele Ele não me conhecia Eu claro conhecia Pela mídia Mas ele não me conhecia Lançou aquele CDzinho Que você comprou O ferrinho Lembra? Estava todo mundo cantando Chuva, chuva, chuva Vento, vento, vento Vem, 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 vem Nunca vem Aí vem um cara Bendito serei Aí Deus pegou aquele CDzinho Vem E lançou Através do ministério dele Deus sempre vai usar alguém Para te abençoar Lançou De lá veio mais uns Sete Ou oito já Excelência Hínos Hínos São curados Vem um Mas o bendito serei Foi o que mais vendeu E é o que mais vende até hoje Só ele Já canta aqui? Só um Inteligente demais Obrigado A ministério Não vou Que canta Canção aqui Aí Deus fez isso Só esse CD vendeu mais de 500 mil Copes Só ele Sabe por quê? Porque um dia Deus Deu Uma Palavra E ele é Fiel Aplauda O Senhor Jesus Cristo Eu não vou falar para você Que eu já viajo o Brasil todo Que só Minas Gerais Tem 800 municípios Mas capitais Já fui várias vezes Em todas Cidades eu não sei calcular Quantas cidades eu já fui nesse país Aí Deus me levou para a Europa Várias vezes Para a África Me levou para a América Várias vezes Para a América Latina Alguns lugares Algumas vezes O Japão E Deus E o povo cantando Bendito serei Amém Diga comigo assim Seja Profeta de Deus Amém Pega na mão Que ele está de seu lado Não é para você tocar Na emoção de ninguém Não É didático isso aqui Diga assim Deus Tem uma palavra Para a tua vida Não desista Não faça Não faça bezerro de ouro Do lugar de Deus Sirva ao Senhor Honre a palavra do Senhor E se prepare Porque a palavra dele Jamais Cairá por terra Diga Eu ministro Sobre a sua vida Sobre a tua casa Uma palavra De vitória Na tua vida E na tua vida E na tua vida Glória a Deus Glória a Deus Eu estou aí já Viajando há 24 anos Só nessa nova tomada Já praticamente há 12 anos E Deus é Fiel Amém Você está proibido De desistir Deus Vai fazer Na sua vida No seu ministério Na sua casa Muito além Do que você imagina Eu sou prova disso Amém Glória a Deus Pastor São 9 e 10 Pode cantar mais duas Pode mesmo Se passar 5 minutos Você vai ficar bravo Seu time já perdeu Hoje que eu sei Então vamos voltar Nessa música Essa música é linda demais Palavra de Deus Irmão O que muda O ser humano É a Palavra de Deus Eu posso cantar Aqui a noite toda Se não tiver Palavra de Deus Você só vai se alegrar Mas a palavra de Deus Muda a tua história Amém 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 Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos Se ligarão Obedecer O Senhor Meu Deus Me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Onde eu passar Eu não morrerei Atrás do mundo Sei que ela Só me alcançar Onde eu colocar A parte dos meus pés Sei que a sua bênção Chegará Bendito serei Bendito serei Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei 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 Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz dele Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar A minha sombra será Levante a mão e profeta E diga, manda bem Bendito serei Na terra Tua casa Em direção a tua empresa Quando eu profeto Em direção a tua casa Sei que a minha voz Foi tua rua Bendito serei Bendito serei Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer Quando eu obedecer Quando eu obedecer a sua luz Rio de Janeiro todo, dança Diga se eu obedecer a palavra do meu Deus Onde eu passar? Baixa alguém e diga se eu obedecer a palavra do meu Deus Onde eu tocar? Diga abençoado Será? Libera a palavra aí, Valé, seja abençoado em nome de Jesus Tua casa, tua família, tua empresa Libera a palavra, teus sonhos, teus projetos Diga abençoado de Deus, tá sobre a sua vida Onde eu passar? Onde eu tocar? Abençoado será? Diga Eu preciso obedecer 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 A nova Bota aí Deus proverá Isso Do mão do som Acha essa letra aí Deve ser a última que eu te passei Uma canção que está no álbum novo E que vai abençoar muito a igreja Hoje a tarde foi algo Foi algo assim Fenomenal a presença do Senhor E a mesma presença está aqui Então o grupo de louvor O ministério de louvor Se vira e sai essa música e fala como é Ministro É a palavra de Deus Quanto mais você cantar a palavra de Deus Mais fortalecida a igreja fica Amém? Achou a letra? Então bota Isso Isso Dá o som nesse texto Deu? Bota aqui Que isso hein? Bíssimo Não, tira a foto aí De novo Filma aí Viu Diácono Viram Diácono Eu nunca fui servido por um bíssimo Obrigado Deus deu uma palavra Rapidinho Deus deu uma palavra A Abraão E a Sara Vou dar um filho a vocês Mas não falou quando Sara era estéreo Além do mais Avançada de idade Mas Deus falou Tá Tá O negócio que a gente não quer esperar A ansiedade Arrebenta com a gente Assim foi Sara Ficou ansiosa Demorou um pouco E lá pelos treze anos Da promessa Ela pegou A empregada Entregou pra Abraão Falou Ela pode ter filha Eu não posso Então se ela pode Ter um filho com ela Vai ser nosso Acabou Tem gente arrumando Um problema Dentro de casa Também E Sara arrumou Um problemão Dentro de casa Quando completou 25 anos da promessa Nasceu Isaac Que era o filho da Mas Ismaelzinho Estava vivo Com o tempo Ismael começou A bater em Isaac E tenta bater Até hoje Porque Sara Não esperou E tentou ajudar Deus Arrumou um problemão Gente Essa guerra lá Do Oriente Até hoje É isso aí Isaac Ismael brigando O tempo todo E só vai parar Quando Jesus voltar Problemas que Ultrapassam as gerações Diga Deus Proverá Na minha vida Aquilo Que eu preciso Amém 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 Deus pode colocar Tua fé A prova Pode ou não pode Amém E te pedir Como pediu Abraão Deus pede O menino Mas não queria O sacrifício Deus só queria saber Se era exclusivo No coração De Abraão Quando Abraão Sobe o monte Para sacrificar Para sacrificar Preparado Quem mais Quem mais puder Te ajudar Te ajudar Olhe para o céu Olhe para o céu O teu socorro O teu socorro Vem de lá Cante assim para terminar Deus proverá Só isso Vai lá Deus proverá Na tua casa Na tua família Teus filhos Diga Deus proverá Cante mais forte Diga Deus proverá Oh profeta Diga Deus proverá Deus proverá Deus proverá Oh Foi tomar um sim Assim ó Estenda-se Achou alguém aí Achou? Eu achei o bispo aqui Se for tua esposa Pode até abraçar Vamos Família Só se você não conhece Você não pode abraçar Não conhece? Ok Diga Deus falou Tá Diga Deus falou Tá falado Diga Não troque Não desista Não pare Não joga a toalha Não corra Não volte Diga Fique firme Na palavra Diga Diga Eu quero Pra terminar Diga Pra terminar Liberar Liberar Pra tua vida Mais uma vez Essa palavra Deus proverá Coloque aí meu filho O refrão Na letra aí Deus proverá Essa porta Essa porta vai Deus proverá o milagre Deus proverá O milagre Para Deus proverá Quando ninguém mais Quando ninguém mais puder Te ajudar Olhe pra o céu Cante bem forte Teu socorro Vem de lá O teu socorro Vem Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu creio que Deus Falou com gente aqui Desista de desistir Amigo Ele é fiel e justo Não pare de adorar Não pare de louvar O seu nome Não pare de servir Não pare de entregar Deus tem coisas grandes Pra sua casa Pra sua vida Oh Eu lhe dera Essa palavra Ora Jesus 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 Olhe pra o céu E o meu socorro O meu socorro Vem de lá Glória a Deus Glória a Deus Obrigado bispo Deus abençoe sua vida Sua casa Sua família Ministério Que essa igreja Cresça mais e mais E mais e mais E mais e mais E continue sendo Referencial Da glória de Deus Aqui Não Colupa Tem alguém Tem alguém que entrou aqui Hoje Que ainda Não recebeu Jesus Como teu salvador Tem alguém aqui Que não pertence A igreja nenhuma ainda Mas ouviu a palavra De Deus Escantada E essa Essa experiência Que eu contei aqui De não desistir Quer dizer pra você Que só existe um caminho Pra salvação Jesus Cristo de Nazaré Ele bateu o peito E disse assim Eu sou o caminho A verdade A vida Ninguém vai ao pai A não ser por mim Só Ele pode conduzir você A salvação eterna Tem alguém nessa noite Rapidinho Que eu tenho um minuto só Tem alguém nessa noite Que quer decidir Sua vida por Jesus Nunca fez isso Mas Como que é É simples Só dá um sinal Com a mão assim Essa igreja vai orar por você E Jesus vai entrar Na sua vida Na sua casa Na sua família Tem alguém rapidamente Eu só falo assim Eu decido Eu decido minha vida por Jesus Eu quero ter essa alegria A sua alegria Ela é eterna Essa alegria Que não para Só Jesus pode fazer isso A gente deve Às vezes Mas dorme Às vezes passamos Enfermidade Mas Ele cura Às vezes passamos Luta Mas vencemos Porque Ele nos faz vencer Tem alguém nessa noite Que quer decidir Sua vida por Jesus Rapidinho Só dá um sinal com a mão Eu tenho que dar Essa oportunidade pra você Se você estiver aqui Amém Tem alguém que está afastado Do Evangelho Ah, estou fraco Está fraco Eu olhei a Bíblia A hora fica forte Olha, né Agora, estou afastado Já fui da igreja Agora eu saí Tem alguém que está afastado Levante a mão Pra eu te conhecer Há um, dois anos Não importa quantos anos O Dede Sua mulher tinha 48 anos Que estava fora do Evangelho E foi o último dia Que ela voltou pra Jesus Tem alguém que está afastado Do Evangelho Olha, eu estou afastado Ela fala assim, ó Eu estou afastado mesmo Só levantar a mão Deus está dando oportunidade Pra você Na galeria tem alguém? Aqui embaixo tem alguém? Ó É só assumir Eu estou afastado do Evangelho Rapidamente Vou perguntar só mais uma vez Nessa parte eu insisto um pouquinho Tem alguém aqui Que está afastado do Evangelho? Amém Deus abençoe sua vida Sua casa Sua família Essa igreja poderosa Aplauda ao Senhor Mais uma vez Aplauda ao Senhor